É preciso eliminar as diferenças Pela marca queimido deixastes Por tudo que o sofrimento me causou Foi preciso conviver com a solidão Degostei o gosto amargo da paixão Desilusão mudou meu rumo E o meu sonho de consumo Que era sempre ao teu lado ser feliz Mudou, até minha canção mudou de tom Esqueci os teus lábios, teus beijos, teu batom Travarei meu coração se apaixonou outra vez Deixando pra trás toda mágoa que ela me fez Mudou, até minha canção mudou de tom Esqueci os teus lábios, teus beijos, teu batom Pra variar meu coração se apaixonou outra vez Deixando pra trás toda mágoa que ela me fez É preciso eliminar as diferenças É preciso eliminar as diferenças Pra saber que nada se realizou Valeu, valeu, valeu Foi preciso conviver com a sua Degustei o estomago da paixão Desilusão, mudei meu rumo E o meu sonho de consumo Que era sempre ao meu lado ser feliz Mudei Até minha canção mudou de tom Esqueci Os teus lábios, teus beijos, teu batom Pra variar meu coração se apaixonou outra vez Deixando pra trás toda a mágoa que ela me fez Mudei Até minha canção mudou de tom Esqueci Os teus lábios, teus beijos, teu batom Pra variar meu coração se apaixonou outra vez Deixando pra trás toda a mágoa que ela me fez Música 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 Música